e escreveste neste curso? Bem, eu trabalho mais em Ciência de Comunicação e Relações Públicas e como tal, o meu objetivo passará a ser no futuro, depois de me licenciar, dar treino a agentes políticos, nomeadamente desde deputados, presentes de cama, presentes de junta, organizações não-governamentais e basicamente acredito que hoje em dia há uma grande necessidade desses agentes políticos terem primeiro uma maior proximidade com a comunicação social, porque existe de facto um grande distanciamento entre os agentes políticos e a comunicação social ou se quiser referir ainda uma antipatia entre esses agentes, os políticos e a comunicação social. e basicamente, basicamente era isso, é preparar-me para o futuro. Neste sentido, obviamente, não ganhar competências, porque essas, obviamente, irei ganhar com experiência no terreno. o meu objetivo, obviamente, é ganhar conhecimento para, depois, obviamente, com a experiência profissional, juntamente com as competências, conseguir, obviamente, encurtar esse esforço e para que no futuro os políticos tenham uma atitude diferente relativamente à comunicação social, à forma como a veem e à forma como a tratam. É estranho você dizer que há essa distância entre os políticos e a comunicação social, porque a comunicação social, em todo lado, é dominada pela presença dos políticos. Exatamente. Constantemente e cada vez mais. Cada vez mais. Agora, eu acredito que hoje em dia essa presença, apesar de ser constante e diária, aliás, existe uma subinformação relativamente no que toca à política, ao espaço político dentro dos médias, e essa subinformação acaba por intoxicar as pessoas, o cidadão comum, o eleitor comum. Por isso é que não me estranha nada que, hoje em dia, as pessoas distanciam-se também do agente político. Isto não só pela descarbilidade que os políticos têm demonstrado ao longo dos anos, como o papel dos médias hoje em dia intermediário entre o agente político e o cidadão comum, o eleitor, acho que esse papel está demasiadamente valorizado. Ou seja, nós hoje em dia o que assistimos é uma subinformação, já para não falar de subinformação e da contra-informação que existe, mas relativamente à sobre-informação... O que é que você... Eu percebi o que você explicou, adiante, o que é que queria dizer com sobre-informação. Agora fala de subinformação. O que é que você quer dizer com isso? A subinformação é, entendo, como precisamente o contrário, como uma tentativa de abafar de certo modo certas e determinadas, por exemplo, posições políticas que possam não ser, ou possam não constar da agenda mediática e, de certa forma, existe, como é óbvio, da parte de alguns meios de comunicação social, que, como todos nós sabemos, não são independentes, têm que responder perante os conselhos de administração, perante as empresas que os tutelam, perante os acionistas, e, obviamente, hoje em dia, o que interessa, nomeadamente entre a relação entre a política e os médias, o que interessa é a televisão espetáculo, num caso concreto, a televisão. E daí, obviamente, isso está ligado com o que eu falei há bocado, a subinformação, mas também existe, obviamente, esta questão da subinformação que acho que também não abona nada em favor da imagem dos políticos. Muito obrigada. Eu acho que...